Saudações pessoal, de volta com mais um vídeo. Eu tô aqui tentando me enquadrar, tá pessoal, tudo no improviso. Tô com uma TV bem legal na minha frente, tô na casa de outra pessoa aqui, pra tentar gravar um vídeo que há muito tempo eu já tô querendo, na verdade não é nem gravar, é mostrar pra vocês um canal excelente de casas abandonadas lá em Portugal. Esse canal pessoal é de um amigo, ele é português, e eu falo muito com o pessoal de lá, porque lá tem lugares assim ó, incríveis, de ficar de boca aberta. Pode ser que dê um pouco de barulho, porque eu tô aqui bem próximo ao centro da cidade, mas eu vim aqui pra gravar um cenário diferente pra vocês, tentei olhar pela TV, mas como tá chovendo a internet fica bem baixa, então eu vou olhar aqui no meu humilde celular, vocês vão ver eu pequenininho agora. Rumo a mais uma aventura pessoal, esse canal se chama Crazy 515, tá? O nome desse explorador é Vasco, e ele explora lugares lá em Portugal, então, sem muito blá blá blá, rumo ao vídeo. Vamos lá. O vídeo já começa com ele entrando dentro do carro, porque ele fez uma exploração nesse dia de vários lugares. Então, esse lugar que vocês vão ver, essa casa, essa mansão, vai ser um dos primeiros lugares que ele foi em uma semana. ele tirou praticamente uma semana pra explorar vários lugares. Achei bem engraçado essa parte aqui. Eram mais ou menos umas três horas no Brasil. Eram mais ou menos pessoas, o que que eu tenho que fazer? Pessoal, vamos já passar pra parte dentro da casa, mas até lá, com tu aqui na intro. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar os nossos likes, comentário, nessas coisas todas. Obrigado por tu, e até já. Ele tava com muito sono, pessoal. Muito legal esse começo dele. Gostei muito do começo, de lugares abandonados, muito legal essa intro dele. Crazy, 515. Demais. Tinha um burro lá. Uau! Que legal! Só o começo, já dá pra sentir. Que legal essa casa. Muito antigo. Demais. Geladeiras antigas. Tudo deixado pra trás, ó. Condimentos de cozinha. O que será que aconteceu com essa família, pessoal? É aí que fica a pergunta, olha só. O moedor de café, nossa, muito legal. Parecia que tinha alguém sentado no sofá agora aqui. Tive essa impressão. Eu vou fazer um anúncio aqui, pessoal. Tive essa impressão. 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 Nossa, assustadora essa casa Que demais Com tudo dentro ainda, né? Quadros Um livro muito antigo, cheio de poeira E aí, brutal Simplesmente brutal, olhem-me para esta cama Estou estufado Simplesmente brutal, olhem-me para esta cama E aí, meus amigos Parte do piso superior já está a acender Por isso temos que ter algum cuidado Ali no fundo o chão tem ar de quem está a ceder E o piso superior E aí, meus amigos E aí, meus amigos Bem, isto é um dos fatores que nós temos de ter bastante cuidado Se vocês repararem bem, o chão já está totalmente cedido E está dobrado E está dobrado, por isso, num instantinho Nós vamos lá parar abaixo E aí, meus amigos 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 Documentos velhos, é a boca. Aqui já está um pouco sumido. Em 1995. Terra está ahumada. Ela vem pra ir citar. Ela vem pra ir citar. Ela vem pra ir citar. Jesus, que o chão aqui está um pouco mais baixo, conforme você pode ver as rechaduras na espada da parede e a curvatura da porta, este piso está totalmente a ceder. O que é que sabão é antigo? Uma casa datada desta altura é uma coisa surreal. Pessoal, está em primeira mão, como eu estou a ver, vocês estão a ver. Pessoal, isto é totalmente surreal, este espaço é brutal. Atenção aqui ao chão que está a ceder. Uma autentica exploração. Perante uma casa senorial, é surreal pessoal, totalmente surreal. Só aqui para a gente se despedir. A casa basicamente é isto. Não tem muito mais por aí, mas só esta cama é o melhor que podemos ter. Por isso pessoal, espero que tenham gostado desta casa senorial. Pelo menos o documento mais antigo que a gente conseguiu reparar. Mais antigo não, mais recente. É de 1925, daquele jornal que vimos à pouco. Se gostaram, não esqueçam de deixar o vosso like, comentar, subscrever acima de tudo. Vamos lá passar a meta das mil subscrições. Vamos continuar por aí a fora pessoal. Isto é aquilo que me faz avançar todos os dias para querer fazer mais vídeos para vocês. Mais, 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 mais e mais. Por isso pessoal, não esqueçam de me apoiar. Ou subscrever o canal, deixar o vosso like, essas coisas todas. Como vocês já viram, aqui as nossas camisolas da Casey515. Por isso, se quiserem, o link está na descrição. Assim vocês podem ter também uma t-shirt das nossas. E acabam sempre por me ajudar para ir para um sítio futuro. Por isso pessoal, obrigado por tudo e até à próxima. Bom pessoal, estava gravando aqui e acabou não pegando, eu comentando tudo. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou deixar o link do canal dele aqui nos comentários. Na descrição do vídeo também. Se inscreva no canal dele. Tem todo o meu apoio. Tá bom Vasco? Um forte abraço, amizade, como ele fala aí em Portugal. E quero trazer mais canais para vocês pessoal. Canais inéditos, com vídeos legais. Canais que estão começando, mas que tem um conteúdo tão bom, muito tão bom quanto o meu. Então, talvez vocês nem conheciam. Se inscrevam no canal dele, dão uma força para ele. Porque, como ele disse lá, é bem mais arriscado pela questão burocrática em Portugal. E eles vão lá, se arriscam. Ele tem vídeos incríveis no canal dele. Até entrando em submarino. Inclusive, ele foi para a França para gravar lugares na França. Lugares muito legais. Com tudo dentro. Ok pessoal? Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa novidade. Esse negócio meio diferente. Eu não sei se ficou bom essa imagem. Mas, até a próxima. Deixe seu like aqui nesse vídeo para me ajudar também. Compartilhe. E adeus. Uma aventura. Valeu.